A pod e cortes das árvores da praça tem sido alvo de polêmica desde o início. Um dos questionamentos frequentes era o destino da madeira. A empresa contratada para retirada foi a Serraria Melodia e, neste período, guardaria parte do material. Após uma reunião com as autoridades, um novo local foi definido. A operação de deslocamento das histórias da Praça de Tulio Vargas teve início na manhã desta sexta-feira. As madeiras serão numeradas e catalogadas por tamanho e espessura. Daqui da Serraria Melodia, elas serão transportadas para a EBMA. No início, nós não tínhamos onde guardar essas madeiras e nós solicitamos a Serraria, porque no horto não caberia tudo, né? Nós solicitamos a Serraria que guardasse por um tempo aqui com a gente. E assim foi feito, nós conseguimos agora um local definitivo e está indo para a EBMA. A transferência foi feita por uma retroescavadeira e cinco caminhões. As toras vão ser armazenadas em um lugar apropriado, mas a utilidade delas ainda é motivo de dúvidas, inclusive para as secretarias envolvidas. Como o prefeito mesmo já disse, elas vão ficar lá guardadas por um tempo, é madeira, com o tempo ela apodrece, vai ficar protegida, um terreno plano, seco, serão cobertas, né? Mas está à disposição de quem achar que tem um destino melhor para ela. Mas, a princípio, fica lá guardada. Mas, a princípio, fica lá guardada.